Galo, Galo Galo, Galo Seja bem-vindo ao Globo Esporte desse sabadão no ar América às 6 da tarde no Maracanã E no mesmo horário tem Galo e Ceará aqui no Mineirão O Atlético você sabe, né? Quando não leva gol, costuma vencer E amanhã é responsabilidade grande pro goleiro Rafael Que vai substituir o Everson Quatro meses e meio Uma espera do tamanho do Mineirão Um desafio, mesmo pra quem tá acostumado a ter a paciência exigida nas melhores pescarias Desde 22 de maio, quando o Atlético derrotou o Brasiliense por 1 a 0 E se classificou pras oitavas de final da Copa do Brasil Rafael vive a rotina de treinos do reserva Que precisa tá sempre pronto Pra uma oportunidade como a que veio com a suspensão do Everson pelo terceiro cartão amarelo Eu acredito muito que a falta de jogos com essa questão de tempo aí que passou muito tempo Ela é suprida com trabalho diariamente O jogo de amanhã contra o Ceará aqui no Mineirão Vai ser o primeiro do Rafael no campeonato brasileiro E ali, bem à frente dele Pode ter uma dupla que tem ajudado o Atlético a ter uma defesa mais forte Alonso e Gemerson foram os zagueiros escolhidos por Cuca Nas vitórias por 2 a 0 sobre o Fluminense E 2 a 1 sobre o Santos E ela vai pro gol! Nacho! A quinta dupla testada pelo treinador que andava preocupado com a defesa Nos 13 jogos desde a volta dele, o Atlético levou 14 gols 8 só nas 3 primeiras partidas É bom que tá com força defensiva, é importantíssimo, né? Que passa confiança pro time E costuma deixar o Atlético mais perto da vitória O time venceu 8 dos 12 jogos em que não sofreu gols no Brasileirão Como comparação, nas 18 partidas em que levou pelo menos um gol Foram apenas 4 vitórias Proteger o gol que vai ser defendido pelo Rafael É o primeiro passo pra conquistar a terceira vitória seguida E o provável Galo não tem muito segredo não, viu gente? Na parte defensiva o Rubens deve começar aqui na esquerda E na parte ofensiva, Pavão, Zarate, o Keno E fica a dúvida, será que o Hulk joga? Tá com problema na panturrilha Se ele não tiver condições, ou vai o Sacha ou vai o Kardec O Galo e o Ceará, jogo de amanhã No Gigante da Pampulha E é do Galo que a gente fala a partir de agora Roberto Abras Nós temos a rodada O Atlético vende dois resultados altamente positivos Pegando o Fluminense Que tá fazendo uma semana hoje O Atlético ganhou de 2 a 0 E depois foi pra Santos Uma vitória espetacular Quebrando um tabu 2 a 1 O astral do Galo Tá elevado, Pedro Agora fica aquela história de jogar em casa Vai pegar o time desfalcado Mas aí que mora o perigo, né? Você é bom, não joga fulano, não joga beltrano aqui Aí de repente bota os caras Quer mostrar a civil Essa coisa toda Mas vamos acreditar no Atlético Você vê o seguinte O nosso Rodrigo Cara inteligente, articulado Ele foi daqui, foi dali Porque ele, porque cai Mas não Não deu aquele negócio de Né? Aquela clareza aí No que se refere a isso E mesmo porque também Tudo vai depender do final do ano De SAP No final da campanha do Atlético Se entra ou se não entra É a situação da SAP Que eu tenho dito também Que não haverá investimento Não tem grana pra investir não Viu, Pedro Não vai ter Vai ser aquela de Dois por um Aquela O que tenha acontecido De notícia envolvendo De jogador pro Atlético De saída De chegada É um negócio incrível Mas tudo bem A gente respeita a opinião de todos Que estão na imprensa Agora É aguardar Eu acho Eu não sei a sua opinião Da entrevista Foi muito claro Mas ele fica Muito em cima do muro também Outro detalhe Que A gente comentava É do interesse Que a nova diretoria do Grêmio É do Futuro presidente O Grêmio vai ter eleição Ah, pô Não sei o que Rodrigo Caetano Rodrigo que eu não vou Contrar do Atlético Tem mais um ano Dois anos Aí Vai ficar, né Pedro? Eu Tô imaginando que sim Acho que essa foi a parte Mais clara Assim da entrevista Pelo que deu pra perceber Porque vinha um boato Muito forte, né? Você até citou O pessoal lá do Rio Grande do Sul Sempre com uma conexão Muito forte com a gente É Grandes narradores Inclusive Grandes referências Como narradores Inclusive Mas Tá igual você, né? Oi? Tá igual você também Dando notícia pra lá Você procura o Pedro É E o Pedro E o Pedro De lá tem mais notícia Que eu, viu, Roberto? É, é duro Mas eles estão citando lá, né? Esse interesse do Alberto Guerra Que é candidato aí A eleição no Grêmio No mês que vem E que já teria feito Contato com o Rodrigo Caetano Ele deixa bem claro Que não tem nem o que dizer Nesse momento Mas no todo Achei também que O momento é É de indefinição A gente tem percebido isso Não só nessa entrevista Com o Rodrigo Caetano Mas no dia a dia Por exemplo Quando eu tava acompanhando A entrevista coletiva Com o goleiro Rafael E aí A Giovana até fez uma pergunta Relacionada ao ano que vem, né? A dois mil e vinte e três O que é que muda pra vocês No elenco Sobre a permanência ou não Do Cuca Sobre essa chegada de Saf Falou, olha A gente ainda não tá pensando Em dois mil e vinte e três Porque o foco aqui São esses oito jogos Então a sensação que fica É de que nem o Rodrigo Caetano Nem o Cuca Nem os jogadores Eles ainda sabem Com relação a cem por cento De certeza O que vai acontecer No ano que vem Em termos de permanência ou não Então eu vou por esse caminho Com você também Rodrigo Caetano Foi explicativo Na medida do possível Mas evitou entrar em detalhes Que revelem bastidores Sobre o ano que vem Porque acredito Que nem ele deva saber Nesse momento É e o detalhe é o seguinte Nós temos até o Rafael E o último jogo do Rafael Cê tava lá né Curtiu a praia Dos namorados Curtiu o Guarapari Curtiu lá Vitória Aquela coisa toda E o Foi o último jogo do Rafael Foi na Copa do Brasil Na Copa do Brasil E ele ainda não jogou No Brasileiro né Detalhe Esse jogo brasileiro Já tava rolando Mas ele não jogou No Campeonato Brasileiro ainda Porque o Everson Fez todos os trinta jogos O Atlético até aqui No Campeonato Brasileiro E o Rafael Ele vem pra sua estreia No Campeonato Brasileiro Ele jogou portanto Na Copa do Brasil E no Campeonato Mineiro Além de um jogo Na Libertadores No Campeonato Brasileiro Ainda não entrou em campo E o detalhe é que Já fazem quatro meses Desde que isso aconteceu Né Roberto Bota ele Vamos lá Vamos ouvir então O goleiro Rafael Falando justamente Sobre esse período Em que não entra em campo Pelo Galo Período de quatro meses Desde que atuou Pela última vez No jogo na Copa do Brasil A posição de goleiro Ela é Ela é diferente De todas as outras né Porque acabam que A rotatividade Nos jogos Ela acaba sendo Maior Das Das outras posições Mas Pô Eu acho que Nós temos Grandes profissionais Nós temos o Maia E o Minuti Que são os treinadores De goleiro Que nos passam Treinamento diário Aqui Tentam fazer sempre Trabalhos de situação De jogo Sempre visando Deixar os quatro goleiros Aqui em condições De jogo E nós sabemos Que o nosso trabalho Ele é em conjunto Independente de quem Estiver lá em campo A gente Trabalha diariamente Aqui Para que Quem possa estar lá Possa suprir E fazer o seu melhor Então Eu acredito muito Que a falta De jogos Com essa questão De tempo Que passou muito tempo Ela é suprida Com o trabalho Diariamente No dia a dia Muito bem Está aí O nosso É Vai para o jogo Vai lá O goleiro O goleiro tem que estar Treinado Tem que estar jogado Mas de vez em quando A gente Veja o goleiro Reserva Que não joga Até chegou Vamos sentir o drama Dele amanhã A gente tosse Para isso É verdade Foi aquele jogo Contra o Brasiliense Acho que Foi a última Partida mesmo No mês de maio E um jogador Importante Ele até É um cara Que teria nível Para ser titular Em vários clubes Da Série A Do Campeonato Brasileiro Mas desde o Cruzeiro Convive com essa situação Até chega o Atlético Com o status De goleiro principal Mas aí o Sampaoli Traz o Everson Com aquele argumento Da saída de bola Com os pés E o Everson Se torna Tudo que tornou-se Desde o ano passado Principalmente Calando a boca De muitos críticos Inclusive na quarta-feira Teve uma grande partida Em que ele levou O terceiro amalelo Lá em Santos Mas o Rafael É um goleiro De grande nível Acho que se ele É profissional A ponto De entender Esse momento Quem somos nós Para dizer o contrário E acho que vai fazer Sim um grande jogo Amanhã Afinal de contas Ele é um goleiro Que todas as vezes Em que foi necessitado Foram muito Poucos registros De falhas Acho que é um goleiro Repito Que seria titular Em grandes clubes Do futebol brasileiro Que estão procurando Goleiro há muito tempo Que já procuraram O Rafael Em outros tempos Mas é o goleiro Reserva Que o Atlético Se dá o luxo De ter hoje E o detalhe É o seguinte Você falou Em termos de amarelo Que o Everson Levou e não joga Veja bem Olha aqui O Atlético tem Porque o Atlético Joga amanhã E depois joga sábado Daqui uma semana No Rio contra o Flamengo Veja bem Gemerson Alan Hulk Zaratio Natan Mariano E Nátio Dois Quatro Seis Sete jogadores Que estão aí Com dois cartões Claro que o Mariano Não vai jogar O Natan Não entra como titular Vai ter o Gêmeos Tá com dois O Hulk Tá grande dúvida O Hulk vai pro jogo Não vai? Vamos aguardar Houve treinamento E tá liberado o Rubens Você entra com o Rubens Ou permanece com o Dodô? Eu vou de Rubens Na lata Vou de Rubens Porque tenho gostado mais dele Nos últimos jogos Pois é Fica essa dúvida aí Porque O Dodô Foi elogiado Pelo Cuca no jogo contra o Santos Né? Sim Que é Que é lateral Vamos esperar Provável time do Atlético Rafael Guga Na lateral direita Gemerson Júnior E aí fica Rubens Ou Dodô Vamos lá Alan Otávio Zarate Pavou na direita Hulk Vai pro jogo Keno Keno tá de volta Vamos sentir o drama O Atlético Fez o treinamento Fica aí a grande interrogação A respeito do Hulk Né? Se vai jogar essa partida Ele que está também Com dois cartões Vinte e cinco mil ingressos Já foram vendidos Vinte e cinco A gente vai corresponder Amanhã Lembrando que o próximo Jogo do Atlético Vai ser daqui a uma semana No Rio de Janeiro Contra a equipe Do Flamengo De momento é isso Vamos torcer pra quem Hoje aí Tem Corinthians e Atlético do Paraná Né? É verdade Nós vamos ter o apoio De quem? Ó Você com zero a zero Em Taquera Né? Que tá bom De bom tamanho Aí ninguém pontua O Corinthians iria Cinquenta e dois O Atlético Paranaense Seria aos quarenta e nove O Atlético pode chegar A quarenta e nove Então não vou ter apoio É Não vou ter apoio Nem de cair Nem de lado Eu acho que não É E do Cuiabá e Flamengo Torcer pra aquela vitória Do Dourado Do Cuiabá Jogando lá no Mato Grosso Hoje na Arena Pantanal Tá bom então Então a gente se vê amanhã Com a bola rolando Há pouco trouxemos Com a informação do Roberto Abras Provável time pra encarar o Ceará Dezoito horas deste domingo No Gigante da Pampulha Rafael Guga Gêmeos Alonso E Dodô O Rubens Alan Otávio E Zaratio Pavon Keno E Hulk Um provável time Claro Com possíveis mudanças No ataque também Calo 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 Calo